Hoje vamos responder uma pergunta que tem sido muito frequente, muito frequente, principalmente nesses últimos dias por causa da chegada do final do ano. Tem uma galera, muita gente, que só trabalha final de ano nos aplicativos e muitos deles alugavam carros antigamente, não nesse período da pandemia, mas antes da pandemia, tá? E eles ainda estão pensando que o movimento de final de ano está igual era lá atrás antes da pandemia, entendeu? E qual é a pergunta em especial que eles estão fazendo? Ô Vian, se eu alugar um carro agora, quanto que eu consigo fazer assim nas horas vagas e tal, quanto que eu consigo fazer mais ou menos, é igual era antes e tal, o que vocês acham? Gente, vamos responder essa pergunta da forma mais real possível. Vou falar um pouquinho dos meus ganhos aqui, de como, o que que eu faço de hora, de tempo de quilometragem por mês, tá? Porém, claro, vou usar o meu caso, que não é um carro alugado, mas vou comparar também com o alugado pra vocês verem o que que vai sobrar e quanta quantidade de horas mais ou menos que vão trabalhar, tá bom? Antes disso, deixa eu me apresentar, me chamo o Rovian do canal Rovian Cavalo, pra quem não me conhece, tá? Todos os dias aqui falando tudo que é assunto que envolve os motoristas de aplicativos e vocês já estão acostumados com isso, tá? Se não conhece, aproveita pra te inscrever agora. Ativar a bosta do sino, tá aí embaixo, em algum lugar aí, né? Tem um botãozinho inscrever-se e depois se tu te inscrever vai aparecer um sino, né? Tu tem que clicar no sino e todas! Aí tu vai receber todas as minhas notificações, tá? Tem um monte de gente dizendo que não tá recebendo minhas notificações e acredito que, inclusive, mesmo aplicando todas ali, as notificações o pessoal não recebe, tá bom? Esse é mais o pessoal que já tá aí há mais tempo, tá? Vamos falar um pouquinho, então, dos meus números, tá? Pra deixar bem claro pra galera aí que quer trabalhar e nos meus horários, principalmente, tá? O horário que eu trabalho, que é muita dúvida, dúvida de muita gente, principalmente que chegou agora há pouco tempo, é das 6 horas da manhã, mais ou menos, 10 pra 6, 15 pra 6, depende muito da época do mês, tá? E se tá chovendo? Se tá chovendo, se eu vejo que tá chovendo durante a madrugada, eu acordo mais cedo, eu acordo tipo 5 e 15, 5 e 20. Aí eu saio na chuva, porque na chuva normalmente dá um pouquinho melhor. Se não tá chovendo, principalmente se já passou, né, do dia 15 do mês ali, eu acordo 6 horas, 10 pra 6, mais ou menos. Não, não dá pra ir, não dá pra ir, não tem como. Então, vocês veem, os aplicativos estão ligados aqui. O dos dois, Uber e 99 Pop. Uber tá ligado desde que eu saí de casa, tá? E não tocou nenhuma até agora. Já são 6 e 44, fiz uma 99 Pop, só aproveitei e vim abastecer o carro, que eu abasteço na cidade do lado, em Estreio, que é a direção onde eu tenho que ir pro posto de saúde. Então, eu acordo mais ou menos nesse horário, né, 10 pra 6, 6 horas, quando eu passo dia 15, e trabalho um pouquinho até chegar ao posto de saúde, que eu tenho que estar às 8 horas da manhã. Minha média que eu faço nesse horário, 30, 40, 50, antes da pandemia, 80, tá? 80, às vezes 100, quando chovia. Hoje, quando chove, eu faço 70, entendeu? Dias muito específicos, assim, de muita chuva, chega a bater 80, então, tipo assim, não dá nunca pra considerar um número certo. Sempre considera o número mais baixo. 30, 40 reais, mais ou menos, eu consigo fazer nesse horário de manhã. Em duas horas pra vir até aqui, tá? Início do mês, um pouquinho melhor, bate uns 50, assim, mais ou menos. E tem dias que não toca nada de jeito nenhum, que eu faço uma corrida de 6,60 na Pop, uma de 10 pila na Uber, tem dias que eu faço 20, entendeu? Já teve casos de dias que eu não fiz nenhuma corrida, que não tocou nada, entendeu? E já foi após aí esse período complicado da pandemia. Então, de manhã é mais ou menos esse horário. São duas horinhas ali, que eu fico e aproveito melhor quando tá chovendo. Trabalho no posto de saúde até 5 da tarde, às 5 da tarde eu trabalho até umas 7, meia, 8 horas da noite. Antigamente, pra quem conhece o canal, eu tocava até 11, meia-noite, todos os dias, tá? E saía de casa 5 e meia da manhã, todos os dias. Só que, claro, a idade vai chegando, a gente não vai aguentando. E é complicado, né? Esse ritmo também não dá pra segurar muito tempo. E tu consegue segurar um ritmo bom quando tá valendo a pena financeiramente. Tu tá vendo que a grana tá entrando, então isso é um incentivo pra ti. Quando as coisas já não entram como eu entrava antes, deixa de ser um incentivo. Então tá muito diferente do que era lá atrás, principalmente antes da pandemia, tá? Então, mais ou menos esse horário. Umas duas horas de manhã ali e mais umas três horas da tarde. Três, no máximo, quatro horas de tarde, assim, tá? Final de semana. No sábado eu toco o dia inteiro. O dia inteiro, normalmente, mas paro sempre meio-dia pra almoçar na minha mãe. Não importa onde eu tô. Eu tento voltar uma hora antes, direciono-se, se não voltar, eu volto vazio. Entendeu? Porque família é prioridade e eu acho que eu já rateei muito nessa parte do tanto que eu trabalho, tá? Pô, eu almoço com a minha mãe, com a minha família toda junto, meus irmãos, né? Esposa, filho, tá? Sigo trabalhando. Depois disso, no domingo eu trabalho de novo também. Todo domingo eu trabalho de manhã. Eu acordo muito cedo sempre. Então, tipo assim, se eu não quero acordar, eu acabo acordando sozinho, mesmo sem despertar o telefone. Acordo domingo e trabalho até no máximo meio-dia. Normalmente, domingo à tarde, eu só trabalho no segundo domingo do mês. Ou no primeiro domingo do mês. Depende como vai fechar a época do pessoal receber. Aí vale a pena trabalhar o domingo o dia todo. Porque trabalhar domingo é incomodação. Incomodação pesada, tá? Então, são 40 horas semanais isso dá. Mais ou menos 40 horas semanais, tá? 40 horas semanais. O que eu rodo durante um mês todo, assim, é em torno de 4.200 quilômetros. 4.200 quilômetros. Ou seja, para quem vai alugar carro, normalmente o limite é em torno de 5.000. E pagando ali 550, 600 reais por mês. Por semana, quer dizer. Estão entendendo? Estão fazendo o mesmo associação que eu estou fazendo, né? O que eu faço de dinheiro, mais ou menos, nesse período? O que entra, né? Dinheiro bruto, né? Não líquido. Em torno de 48 metas. O pessoal sabe qual é as minhas metas. É 100 reais cada meta, tá? Então, 4.800. Mais ou menos isso que eu faço durante um mês. O que eu gasto de combustível para isso, tá? Em torno de 1.300 a 1.500 reais. Em torno de 1.300 a 1.500 reais. Ah, tu gasta um pouquinho menos de um terço, né? De combustível. Sim, gasta um pouquinho menos de um terço, né? De combustível. Esse cálculo é o básico, o básico, o básico. Tu não pode gastar mais do que um terço do que tu está ganhando de combustível. No meu caso, ainda tem a manutenção e seguro, tá? São 300 reais seguro, mais ou menos, por mês. Mas a manutenção que é, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 300 a 500, tá? Depende do que eu vou fazer. Você sabe, eu mantenho o carro sempre alinhado. Para quem conhecia o carro anterior, o Palio, né? Vende em três dias porque ele estava impecável em quase 100 mil quilômetros. Então, tipo assim, então só para vocês entenderem. 4.800 no mês, 4.200 quilômetros rodados, 160 horas trabalhadas no mês. Estou trazendo no mês, tá? 160 horas no mês e custo médio 2.200, tá? 2.200, 2, alguma coisa assim. Então, sobra a mesma corrida que estou com antes. Exatamente a mesma corrida que estou com antes. Para a 99 Pop, para te ver que ninguém quer. Os erros da 99 Pop, né? Então, para vocês terem noção do que sobra no mês para mim, trabalhando desse jeito. 160 horas em torno, em torno de 2.600, 2.500, entendeu? Lembrando, meu carro é quitado, o carro não é financiado. Se eu tivesse financiamento, o carro sobra quanto? Mais mil reais de financiamento pelo menos. 1.600. Para você trabalhar nas horas vagas não é uma coisa tão legal. Se fosse mil reais de financiamento, tá? Então, não é. Não é uma coisa tão fácil assim, tão simples, tá? E agora coloca isso, tá? Supondo, tá? Que tu tenha... Que tu vai ter que alugar o carro. Botando os mesmos... Ó, deixa eu ver. 3.1, alugado FI, Luiz Plaster, tá? Direção ao meu serviço. Aqui dá para ir. Supondo que tu tenha que trabalhar os mesmos horários que eu em um carro alugado. Vai botar pelo menos 2, 2 e 200, tá? Pelo menos 2, 2 e 200 de aluguel. Quanto que vai te sobrar? Entendeu? Vai te sobrar em torno de mil reais, mil e duzentos, entendeu? Ou até menos. A conta não fecha, tá entendendo? Não fecha. Supondo que tu faça 5 mil. Trabalha um pouquinho mais que eu. 5 mil, tá? São 1.400, mais ou menos, de gasolina. 1.400 de gasolina, tá? E mais 2 e 200 de aluguel. Quanto que dá isso? 1.400 de gasolina, 2 e 200, são 3 e 600. Quanto que vai sobrar de 5 mil? 1.400 reais para te trabalhar mais 160 horas no mês. Fora que tu tem que aguentar, né? E outra coisa, né? Quando tu tem um pouquinho de experiência é um pouquinho mais fácil, porque tu sabe onde se colocar, que nem eu. Eu sei onde eu vou, eu sei mais ou menos o jeito que eu trabalho todos os dias, já são 5 anos fazendo isso, né? O jeito que eu tenho que trabalhar de manhã, o jeito que eu tenho que trabalhar de tarde, o meu limite para ir até aqui, o meu limite para ir até ali. Isso vocês vão ter que aprender a ter os limites para cumprir os horários de vocês. Para quem trabalha nas outras vagas, definitivamente para quem tem outro emprego, né? Para quem tem outra função e está querendo dar uma melhoradinha na renda. E aí tem que pensar, né? Vale a pena? Botando eu com a minha experiência, com o tempo que eu tenho de aplicativos, com o conhecimento que eu tenho, entendeu? E eu já me quebro às vezes. Bota uma pessoa nova que não está mais acostumada, que deixou de... Não é mais os mesmos ganhos que tinham antes. Não é, não é. Ou seja, tu não vai conseguir fazer sobrar muita grana. Em torno de mil reais, mil e duzentos, mil e quinhentos, trabalhar um pouquinho mais, se tocar domingo, sábado e domingo, o dia todo, né? Mas também não dá para aguentar, né? No meu caso são 200 horas trabalhando no posto de saúde durante o mês e mais 160 horas no aplicativo. São 360 horas trabalhadas no mês. Ah, a gente precisa, né? Tem que se puxar um pouquinho, final de ano vale a pena e tal. Mas pensa bem, pensa bem. O melhor é alugar o carro por uma semana, fazer o teste. Trabalhar bem pesadinho uma semana, ver o que tu acha. Lembrar que tem uma diferença de início de mês para final de mês. Isso tudo vocês têm que colocar na ponta do lápis, entendeu? Se já tem um carro, um carrinho para trabalhar, um carro quitado, né? Já tem o carro mesmo financiado em casa, aí vale a pena sair dos horários específicos ali, dias melhores e trabalhar. Mas eu estou falando para quem não tem em especial, tá? Para quem tem que alugar um carro. É um pouquinho mais complicado de trabalhar nas horas vagas, tá? Bem mais complicado, na verdade. Tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Ative a bolsa do sino. Espero que tenha sido claro nos meus números aí, né? Posso ter feito uma confusão também, mas acho que consegui explicar direitinho. Se não entendeu bem, pega um papelzinho, anota todos os números aí. Faz uma comparação com os teus horários, com as tuas datas. E local que tu trabalha principalmente. Porque em local isso não é possível. Porque isso não é possível. E tem local que é um pouquinho melhor, tipo São Paulo, né? Porém, ficar muito mais preso no trânsito. Para te atrasar é muito fácil. Fui. Chegou a passageira. Oi? Oi. Tudo bem? Pode subir atrás. É o Alessandro que chamou. Isso, Alessandro. É? Isso. Pode subir. Tem que ser atrás, tá? A senhorinha bem perdida. A senhorinha bem perdida.